E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Tô aqui numa pousada em Maricá Convidado por um amigo aí, tô aqui curtindo Show, daqui a pouco eu vou no evento das loucas Convidado por uma amiga, uma amiga do Facebook Vou conhecer hoje ela pessoalmente Espero que dê tudo certo Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Eu já tô aqui no Safra E comecei a gravar a partir daqui porque em Piuma ali tava chovendo Você vê né, tinha uma chuva meio que localizada só ali né E aí eu deixei as câmeras guardadas Agora começando a nossa viagem pra Maricá Lá eu vou no evento das loucas Eu sou convidado por uma amiga do Facebook Eu não conheço ela pessoalmente, mas espero conhecer ela pessoalmente Eu vou deixar também um esclarecimento aí né Todas as pessoas do meu Facebook eu trato com o maior respeito Não posto qualquer coisa no meu Facebook Normalmente são fotos dos lugares que eu vou Vídeos E alguma coisinha ou outra é um meme engraçado Mas nada pesado Então a galera pode acessar em meu Facebook Os kids também, os kids podem acessar também Não tem problema As criançada Porque não tem nada de malicioso Nada de ruim no meu Facebook Beleza, é isso aí Bom galera, eu tô indo pra Maricá Como eu falei né, no evento das loucas É, quero poder né, curtir pra caramba lá Vou ficar a convite de um amigo numa pousada E espero mostrar bastante coisas pra vocês Esse final de semana Vai ser muito bom Caramba, é uma bike ali Eu pensei que fosse um bicho, sei lá Doideira Vamos lá, o Presidente Kennedy O Edson de Presidente Kennedy Meu grande amigo e irmão de Motoclube O Edson de Presidente Kennedy A gente sempre faz umas brincadeiras no nosso grupo lá Que o Edson, ele fala Se bem, o Edson de Presidente Kennedy É mó da hora É legal E a galera tá super leve no nosso Motoclube Tá show de bola O pessoal viajando pra caramba Infelizmente alguns não podem né Alguns tem, estão trabalhando Mas logo logo vão viajar Em Março tem Prado E todos vão estar presentes aí Eu acho que um ou outro não vai tá Mas a maioria vai nessa Nesse evento de Prado Legal, Prado eu não posso perder não Eu acho da hora, Prado Eu vou dois dias antes que o grupo Que eu quero ficar um pouquinho mais lá Curtir um pouco mais Quero conhecer duas praias lá Que eu fiquei de conhecer da outra vez que eu fui E eu quero ver se eu acho minha bandeira Rota de Aventura lá Que eu deixei em 2020 Eu esqueci lá mesmo Que doideira né Eu sou fácil Essas coisas assim Eu não me apego Acabo Então eu nem pego Você vê que eu nem pego mais bandeira do Motoclube Porque senão eu acabo esquecendo em algum lugar E aí eu não quero isso Sabe Bom, vamos lá Tamo indo Aqui na BR-101 Sentindo o Campos Campos do Goitacazes Rio de Janeiro Ah lá já é Rio de Janeiro Eu vou tentar parar nas placas de divisa Pra tirar uma fotinha né Eu acho da hora Tem que ficar esperto Porque senão os carros vão ver um milhão É um parecido Aqui Que chato hein Opa, beleza É galera Já cruzei um pouco lá atrás A fronteira Espírito Santo Rio de Janeiro Já estamos no Rio de Janeiro Ali eu diria Que é o dedo de Deus Mas o dedo de Deus é Petrópolis Teresópolis Mas é bem parecido Vê se eu consigo ainda Esse ano fazer Até o Chuí Aí vai ser top Show de bola a viagem hein galera Curtindo demais Oh sete e vinte e cinco Gasolina aqui mano Sai do louco Ainda bem que não gasta Eu acho que eu vou fazer quase até o lugar que eu vou Nossa pessoal tô passando aqui pelo Rio Macaé Você não sabe o vento que bateu aqui A moto ficou até de lado Na reta assim Ficou de lado Como se estivesse fazendo curva Que doido Da hora Treinamento pra tacama né Então galera não se esqueça de deixar o seu like Se não for inscrito se inscreve no canal E ajuda aí Pra que eu traga mais conteúdo no canal Eu vou continuar levando conteúdo né galera Mas se inscreve aí né Nossos rolês aqui são legais São aventuras São divertidos Eu sempre tô bem humorado Graças a Deus é meu jeito mesmo É A não ser que pegou muita chuva Se pegar muita chuva a gente perde o humor né Não mas mesmo assim eu mantenho Então Bora lá galera Vamos curtir Não deixa de compartilhar o vídeo Assiste até o final Clica no próximo vídeo O vídeo na sequência Que ajuda pra caramba o canal É onde dá engajamento Nos algoritmos aí do YouTube No final você clica naquele Naquele vídeo Que é o próximo vídeo Ou vídeo anterior Ou vídeo recomendado pelo YouTube Pra você assistir Do meu próprio canal Beleza Bora lá Sentido Maricá Já passei por Macaé É eu acho que eu passei né Entrada de Macaé Já tô indo sentido Rio de Janeiro aqui né Sentido centro né Rio de Janeiro Agora nós vamos Nosso destino final É maricá Nós vamos Num evento Das loucas É da hora Nossa senhora Mano que peito doido Mano Tá parecendo que vai derrubar A gente Mas eu tô firme e forte É Rio de Janeiro tem muita coisa bonita Também ó Não é só aquele Centrão não Que é feio lá Aquela coisa feia lá De Igual São Paulo São Paulo tem muito lugar bonito Também O vento pegou Na hora que eu fui fazer a curva Parecia que ia levar embora Deixa eu ver se não tem Nadares É 80 pra mais Ó Rio das Ostras 35 Casimiro de Abreu Aí ó Rapelzão nervoso aí ó Olha Pedrona bonita Ainda vai rolar um rapel É isso aí galera Já estamos chegando aqui em Maricá Mais 10 minutinhos aqui Nós estamos lá Ai caramba Olha Eu sempre esqueço as lombadas Maricá parece assim Eu vi no Street View Uma cidade muito bonita Parece ser show de bola Aí o pessoal Eu parei ali pra conversar Com uma galera ali Do queijo Aí até eles Ficaram inscritos Do canal aí Aí eles falaram Que a maior renda Per capita do Rio de Janeiro Vem de É de Maricá Então O povo aí É muito É muito chique Olha lá Coxinha de Aipim